1 Mas, mas o que aconteceu? O que? O que? Minha câmera Olá amigos, como estão? Tranquilos, estou aqui treinando pra vocês hoje Outlast Vamos lá Lembre-se que as notas são adicionadas ao seu caderno Quando sua câmera estiver sendo usada para gravar eventos Ok Então, como a gente terminou aquele chapter Vamos aqui, né? Ler as coisas Projeto Rider, relatório de status de paciente Chris Walker Sistema Psiquiátricos Murkoff Projeto Rider, Monte Massive Colorado Caso número 136 Iniciados pacientes CLW, Walker Data da consulta, 28 de 5 de 2013 Data da primeira consulta do paciente 28 de 1 de 2011 Idade do paciente 32 anos Gênero Masculino Observação médica Dr. Rudolf Wernick Anotação por Dr. Walsh Estatio da terapia Atividade do motor morfogênico estabilizada em 202.000 ppm Não é seguro progredir para estágio 3 do programa hormonal Diagnósticos Experimetria revelou uma acumulação bronquial de leve para médio A imagem de ressonância magnética mostra a consistência com os sonhos relatados pelo paciente Notas da entrevista Walker foi entrevistado com restrições devido às automutilações que provocou As restrições foram alteradas para acomodar seu enorme tamanho Várias erupções na pele como o demonstrado pela falha na atividade celular do motor morfogênico Ele alega que a pele arrancada de sua testa permite uma visão mais clara das coisas Ele parece ter tido alguma experiência na infância com o lagarto tuatara e seus olhos parentais Ele expressou ansiedade com relação a sua carne, especificamente com seus lábios e nariz Os enfermeiros devem ficar em alerta a observar, evitando suas automutilações Os traumas mentais que ele teve enquanto serviu ao Feganistão parecem estar retardando A progressão do processo ME A fixação predominante dele é ampliada pela terapia A um gênero maníaco de protocolo de segurança militar A continuação de restrição química e física é altamente recomendada Relatório de rentabilidade do Projeto All Rider De Ellen Granite para um e-mail grande pra caralho Assunto e inspeção do local do Projeto All Rider Caros senhores, com a falta de relatório completo Nenhuma ação imediata é necessária da parte da comparação Morkoff O potencial da rentabilidade do Projeto All Rider continua incrivelmente alto As quatro fatalidades contêm dados ambíguos o suficiente para tornar qualquer demanda judicial impossível Se a evidência estiver corretamente gerenciada O Projeto All Rider continua a ser uma iniciativa perigosa E quase com certeza haverá mais casualidades No entanto, como em outros casos O interesse da família e do governo nos pacientes é tão baixo Que torna qualquer chance de ações judiciais muito improváveis A violência entre os pacientes está aumentando na medida em que a terapia do motor morfogênico Chega perto de alcançar modelos de produção química Não, de produção Mas uma combinação de restrições físicas e químicas Foi suficientemente efetiva para segurar controle e rentabilidade continuamente Respeitadamente Ellen Granate Departamento Jurídico de Murkoff Homicídio de Hipnótico Esse aqui eu leio depois Tá, beleza Estamos escrevendo aqui Rest in Peace Tá, deixa eu ler aqui Não, é isso aqui A cela do Padre Martin O Padre Martin me trouxe aqui para me mostrar uma coisa Acho que seria uma testemunha de alguma merda Que esse doido está tentando me vender Esse tal de Dr. Wernick É o centro de alguma coisa em que deu errado aqui Mas já ele morreu há mais de 10 anos atrás Descanse em paz, diz o sangue na parede Eita, eita Não brinca não Você me ajudou? Você sumiu? Nada Tá ansioso, filho? Um pouco, né? Tô vendo Tá doendo aí? Vamos lá, vamos lá Nossa É isso que tem de conteúdo sexual gráfico, tá? Vamos pular aqui Fala Até a 144 140 140 até 144 Beleza, agora eu tô interrompendo meu vídeo pra falar de lição Muito obrigado Ok Abre essa porta Ah, aqui mesmo Vambora Ok, vamos lá Moleque, a dá Tem um cara transando com uma boneca Ok, então, né? Não fui convidado Vamos embora Para de bater na sua cabeça Sua anta O cara tá se automutilando ali, velho Deus sempre providencia Deus sempre providencia 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 Uma saída É Siga o sangue É uma direção, né? Allway Mais ou menos assim Salva Pelo E aí Eu quero sair Aí velho O que você tá fazendo aí, mano? O que você tá fazendo aí, mano? E aí Aparecer essa mensagem vai dar muita bosta Já fechei Eles não eram experimentos, eles eram um ritual, um condenador. Apenas se escuta quando ele pensa por um minuto! Quiet! Quiet! O que é você? Como é você, Dr. Verde? Nossa, mano, esse cara corre demais! Vamos ficar aqui, ó! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! É isso aí, esse cara foi o que foi, ó! ativar aqui fecha a porta peraí, to gravando morri que vacilo tá, vamos fazer daqui de novo é simples, vamos lá vamos lá tá, vamos ligar aqui ah, já ligamos boa ele já tá vindo, a gente vem se esconde nesse daqui a gente abre o nosso e corre mas aqui ele é calmo, não sei porquê mas ele é o pessoal vai atrás de você só te observando aí você fica aqui fica aqui ó que barulho é esse ó ele quebrou a porta tá cara, deixa eu ver de quando eu tiro não, ela continua vamos ver, vai e aí senhor porrete porreta tá bom entremos boa bom ok ok sumiram sumiram vamos lá tem a minha pesada de cartão mas acho que esse vídeo já deu um tempinho bom muito obrigado a todos vocês que assistiram um grande abraço fui e até o próximo vídeo